O que já tá rolando? Miguel, eu sou o Rodrigo Albuquerque, eu sou veterinário, gerencio duas fazendas de gado de corte em Goiás. Quando eu fui fazer o Agrotalento, Miguel, a minha dúvida foi... Bom, nós estamos acostumados a fazer eventos produtivos e de gestão, e quase nunca eventos de melhoria pessoal. Então é a dúvida do novo. E decidi fazer mais pelo nome do Miguel mesmo sem entender. O resultado do Agrotalento, Miguel, foi muito positivo, ao ponto de nos primeiros 200 quilômetros de retorno pra Goiânia, o que eu tive de conversa com meu cunhado, que também fez o curso, foi mais positivo que nos últimos cinco anos. O legado do Agrotalento, em que pese o resultado seja o principal, é a gente entender que a vida te desafia. E você tem que estar encarado pra assumir esses desafios da vida. Se você está sendo desafiado pela vida e está numa situação de estresse, de preocupação, como é o meu caso agora, você está no caminho certo. E se você está na sua zona de conforto, cuidado. E eu acho que esse é o lema do Agrotalento. Você tem que estar sujeito a encarar seus medos e seus desafios. Pra quem tem uma restrição com a altura, como é o meu caso, então estar encarando uma tirolesa nesse momento, mostra que eu aprendi com o Agrotalento. Quando a vida começa, quando a zona de conforto acaba. E é isso que eu estou enfrentando. A minha zona de conforto eu estou deixando de lado. Viva o Agrotalento. Vocês vão ver o que eu vou fazer agora. Um abraço. Tudo certo aqui? Tudo certo. Se o pé está na posição. Alguma coisa, não está ficando ou não? Não. Essa é a posição, só aguardar a liberação lá. Vamos aqui. Vamos liberar. Positivo. Aqui é o Rodrigo descendo, ok? Ok. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Agora vai, Corro! Vamos lá. Vamos lá.